Alguém balançou a cabeça duas vezes e ficou chocada ouvir uma conversa citando você. E essa pessoa vai abrir mão, tá entendendo? Pra ficar somente contigo, pra ficar somente do teu lado. Porque aquilo que Deus uniu ninguém separa. E o Senhor me mostra, aleluia, alguém fazendo de tudo pra impedir a tua felicidade. Alguém fazendo de tudo pra impedir de você alcançar e conquistar. Mas o Senhor tá falando assim, eita, decanta de mim, cantos filha. Filho, você vai receber uma grande honra, você vai receber uma grande vitória. Porque o melhor de Deus está chegando e o melhor de Deus vai vir pra tua história sim. Aleluia, Deus vai começar a limpar os teus caminhos, mas não te apavora, não se desespera. Porque é o Senhor te livrando, é o Senhor te ajudando, é o Senhor te guardando e pelejando pra te abençoar neste cenário. Porque, aleluia, glória a Deus, a falsidade, ela não vai permanecer nos teus caminhos. Deus vai te livrar, Deus vai te abençoar, vai te honrar e vai te trazer uma grande felicidade. Já vai escrevendo aí nos comentários, Deus vai me honrar e Deus vai trazer felicidade. Porque lá o Suíde é cantar, filha, filha, é o momento de você conquistar, de você tomar posse da bênção, de você tomar posse da vitória. E o Senhor, Ele vai fazer acontecer uma virada de honra e será ao teu favor. Essa virada que ela já está acontecendo vai ser algo que você há muito tempo esperou. Eu profetizo que teu milagre chegou, teu milagre já está acontecendo e você vai dar a volta por cima e você vai viver um sobrenatural, uma dupla honra e uma imensa felicidade. As portas vão se abrir, o mar vai se abrir e você vai passar do outro lado, triunfando, cantando ainda a vitória e vai vencer. É, eu vejo você vencendo, eu vejo você tomando posse de um grande milagre, de uma grande honra que te pertence. Como assim, missionário Mateus? Aquilo que é teu ninguém tira, aquilo que é teu virá para a palma das tuas mãos e algo você vai receber e será depressa. Salmo 70, apressa-te, ó Deus, em me livrar, apressa-te, ó Deus, em me ajudar e me socorrer. Você fique envergonhado e confundido que procura o meu mal, vai ficar envergonhado, confundido, vão cair para o terra os perseguidores, fariseus, invejosos, todos que lutaram para ver a tua queda, para ver o teu fracasso. Mas o senhor está falando assim, filha, filho, eu estou agindo, eu estou acelerando e eu estou trazendo uma novidade grande. É, é muito forte mesmo, é coisa grande, é coisa nova, é coisa maior o que você vai viver. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam. O que Deus já reservou, já preparou, mulher de Deus, homem de Deus, é uma vitória, é uma honra, é um projeto grande que vai se concluir. Eu vejo Deus alargando as tuas tenas para os teus teus cereiros, fechando a boca do leão e envergonhando aqueles que tentaram ver a tua queda, a tua vergonha. Sim, porque Deus, ele é justo, tentaram e fizeram de tudo para te prejudicar. E você sabe quem é a serpente, você sabe quem é a invejosa, o invejoso que fez de tudo para tentar atrapalhar, para tentar empreender a tua vitória. Mas não vão prevalecer e o senhor não vai deixar a injustiça atrapalhar os teus caminhos, os teus sonhos, os teus projetos, não, filha. Recebe o que é de Deus para a tua história nesse momento, nessa hora. Você não chegou nessa live, nesse vídeo em vão, não. O senhor vai te fazer dar a volta por cima e você vai receber uma grande proposta de honra, que vai trazer alegria. Lava suída, cantar, aleluia, que vai trazer honra. Glória a Deus. Salmo 23, o senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai te faltar nada. Não vai faltar o azeite na botija, nem a farinha da panela. Vai ter abundância, vai ter honra e vai ter multiplicação. Quero que tu escreva aqui embaixo nos comentários, vai ter honra, vai ter abundância e vai ter multiplicação na tua vida, na tua história. Vai ter abundância, porque o senhor está falando mesa de honra preparada para você se assentar. Alguém riu, alguém humilhou, alguém zombou e alguém falou que você não iria conseguir. Alguém zombou dos teus sonhos. Lembra aquele projeto, lembra aquele sonho, lembra aquilo que tu sonhou, projetou e começou. Mas por causa de muita coisa e contrária, muita inveja, sai muito disso e me disse, leva e traz. Algo simplesmente virou de cabeça para baixo. Algo se bloqueou e você ficou aí de uma forma achando que iria perder. Você achou que não iria conseguir, mas o senhor está falando, filho, mulher de Deus, você vai receber a vitória. Você vai dar a volta por cima e você vai tomar posse da bênção. Escreve aí, eu tomo posse, eu recebo. Eita, lá você, decantará, vai deixando teu like, tá curtindo nesse vídeo, queridos. Porque o senhor está falando que for ligado, concordado aqui na terra, será ligado no céu. E o senhor manda a chuva de vitória, manda a chuva de milagre. Quando você menos esperar, você já vai estar vitorioso, você já vai estar vitorioso recebendo o teu milagre. Você já vai estar vitorioso recebendo a tua bênção e o teu telefone. Esse telefone aí que você está segurando e recebendo essa palavra, eu profetizo que ele vai tocar. Tu crê? E vai chegar uma confirmação, uma resposta, uma notícia que vai te alegrar e vai trazer novidade. Deus está hoje trazendo uma novidade. Papai vai chacoalhar, vai transformar, vai sacudir e vai fazer um milagre muito grande acontecer ao teu favor, pra você e pra te beneficiar. Deus vai limpar os caminhos, vai afastar os falsos, vai ter um limpar de Deus aí nos teus projetos, nos teus caminhos. E você crê? Como assim, missionário Mateus, que limpar é esse? É o limpar aonde é preciso, para que as coisas velhas fiquem pra trás, para que aquilo que estava impedindo caia pro terra e só vai ficar, permanecer nos teus caminhos, o que for bênção, o que for, aleluia, pra somar. Tá entendendo o mistério? Vai somar. Vai ser pra te abençoar. Porque o atrapalho, ele já está caindo pro terra. Eu quero que tu escreva aí nos comentários, o atrapalho, ele já está caindo pro terra. Eita, a inveja não vai segurar, a inveja não vai amarrar, não vai impedir de você tomar posse. Ei, filha, filho, você vai receber uma grande herança. Tem alguém aqui que vai receber uma herança, um projeto, uma assinatura de vitória, e algo vai ser liberado, e algo vai chegar pras tuas mãos, pra tua vida. Ninguém vai amarrar, ninguém vai reter, ninguém vai segurar e ninguém vai fazer você andar pra trás. Porque quanto mais você lutava, quanto mais você insistia, eu via você tipo que andando pra trás, misericórdia. Você lutava, você insistia, você pedia, mas parecia, quanto mais você lutava, mais você tentava, parecia que o negócio andava pra trás. De quem que é essa palavra misericórdia, mas hoje vai andar, hoje você vai crescer, e hoje você vai prosperar. Escreve aqui nos comentários, hoje a minha história tá andando. Hoje eu vou receber uma notícia de vitória. Grita aí, queridos, grita alto aí com autoridade. Vai determinando, porque o que for ligado na terra será ligado no céu. E o seu confirme, ele manda a tua benção, ele manda a tua vitória. Hoje vai chegar uma grande benção, hoje vai chegar uma grande felicidade. E Deus vai te honrar e Deus vai te exaltar. Porque esta peleja aí, ela não é tua, ela é de Deus. E eu vejo carro, eu vejo chave, eu vejo algo chegando no teu endereço. E uma porta de oportunidades. Eita, lava sua vida, canto lá, é forte o Brasil se abrindo. Tu crê? É pra quem crê? Se tu crê, tu vai receber. Se tu crê, tu já vai estar recebendo. Preste atenção. Então, uma porta de oportunidades, você vai receber. Uma porta de oportunidades, você vai receber. E você vai conquistar um milagre. E você vai conquistar uma vitória muito grande. Que os invejosos, os mal amados, vão ficar de queixo caído de boca aberta. Porque vai ver a tua honra, a tua exaltação. E verão, reburiço que papai vai fazer. Só por causa de você, pra te honrar. Eu vejo você no meio de uma guerra. Como assim? Tipo que uma peleixa. E você lutando, lutando, lutando. E gente por trás, ao teu redor. Falando, não vai dar em nada. Tu acha que tu vai conseguir? Tu acha que você vai vencer? Tá repreendido, querido? Palavras de maldição. Olha pra cá. Palavras de pessoas que fez de tudo. Pra não ver você conseguindo. Pra não ver você alcançando. Tu sabe, aleluia, que alguém virou pra você e falou desse jeito. Falou que você não iria conseguir. Que você não iria dar a volta por cima. Mas tá repreendido. Tá anulado. Toda a palavra contrária. Toda a palavra de maldição. Pessoas frustradas. Que cruzou os teus caminhos. Só pra tentar prejudicar. Mas não vão prevalecer. Mil cairá ao teu lado. Dez mil a tua direita. Mas você não será atingido. Você não será afringido. Deus tá trazendo hoje uma benção. Vai te honrar. E vai fazer a justiça por você. Tu crê? Deus fará você dar a volta por cima. E você vai cantar o hino da vitória. Escreve aí nos comentários. Eu vou cantar o hino da vitória. Querido, você quer abençoar. Ofertar nesse ministério. Sabe? Qualquer valor que Deus colocar no teu coração. Você pode ofertar através do Pix. 165-681-617-21. Tudo junto. A chave do PX Pix é o CPF. Ou através da opção Valeu Mais. Aqui embaixo desse vídeo. Você clica aqui embaixo no vídeo. Aqui debaixo do vídeo tem uma opção escrito Valeu Mais. Só você clicar aí. E você pode estar ofertando semelhante nesse ministério. Qualquer valor que Deus colocar no teu coração. Amém? Ou através do PX Pix. 165-681-617-21. Tudo junto. Chave do Pixel CPF. Amém? Toma posse da tua palavra. Deus abençoe. Compartilha esse vídeo. Compartilha nos grupos no WhatsApp. Coloca aí no status do teu WhatsApp. Do teu Instagram. O link desse vídeo. E deixa o teu like. Amém? Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Na opção toda. Deus abençoe.